O dia começou cedo para os amantes de cogumelos. O ponto de partida foi na sede da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Valperdinhos, no centro da aldeia, onde pelo quarto ano são recebidos os participantes, vindos de várias zonas do país, para fazerem parte das jornadas micológicas organizadas por aquela associação. À chegada era feito um reforço do pequeno almoço para aguentar as horas que se seguiam a bater monte. O primeiro cogumelo encontrado naquela manhã foi durante o trajeto, numa zona úmida na borda do caminho que percorríamos. Nós estamos numa fase hídrica extremamente chata, porque não há umidade, quer dizer, só nas bordaduras dos caminhos, onde há acumulação maior da umidade, é que podem surgir alguns exemplares. Este cogumelo é um agáricos. É um cogumelo muito parecido com o que se compra nos supermercados, que é o champignon, neste caso um agáricos campestres, mas como vocês podem ver já está um bocadinho deste sujo, estragado. Até a ver com a falta de água, obviamente, mas é comestível. Carlos Ventura, é biólogo e conhecedor das diferentes espécies de cogumelos, foi o guia durante a manhã. E para quem ainda tem dificuldade em reconhecer os comestíveis e os não comestíveis, aqui ficam algumas explicações e até curiosidades sobre as espécies que fomos vendo durante a procura. Existem cogumelos parecidos com estes, mas por terem um anel e terem uma vulva em baixo, que é uma zona do invólucro, podem ser facilmente confundíveis com cogumelos monosos, nomeadamente do género amanite. Há uma coisa que é importante, há ausência de anel, há ausência de vulva, e uma característica importante que é o agáricos, à medida que envelhece, as lâminas passam de rosadas a escuras. Não possui anel e não possui vulva, que é uma estrutura que envolve normalmente a base. Há outra explicação também, quando apanharem cogumelos destes, que eventualmente fiquem amarelados na parte da base e que cheirem a fenol ou iodo, é outro tipo de cogumelo, que é o agárico xantoderma, que pode ser um bocadinho tocha. Um cogumelo tem uma zona reprodutiva. Por alguma razão o cogumelo está assim, na natureza. E está assim porquê? Tem um chapéu, chamado chapéu opílio, tem uma cutícula que normalmente é retirável, e que é um caráter de agnose importante para sabermos o género do cogumelo, mas depois há a semelhança dos seres humanos, porque temos pestanas e temos sobrancelhas para a proteção dos olhos, e depois eles têm uma coisa muito importante. Por baixo, que é uma zona que fica abrigada da chuva e das intempéries, tem uma estrutura que é isto, vocês podem ver. Láminas, neste caso. Outros têm poros, outros têm espículas e outros são lisos. É nestas laminazinhas que são produzidas as células reprodutoras do cogumelo, chamados poros. Esporos, que vos digo, são aos milhões, bilhões. Mas, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, não é a saída destes porozinhos que andam pelo ar que vai criar a maior parte dos cogumelos, não. Isso é raríssimo. O que nós temos embaixo, na manta morta, é o tal micélio, uma espécie de uma raiz imensa, que se aglomera entre vários cogumelos, e que se forem bem tratados, de ano para ano, e se as condições de afro-climáticas o permitirem, nomeadamente chuva, umidade e temperatura, faz com que este algodão em rama subterrânea que esteja cá por baixo origi nestas frutificações, correto? Ora bem, este ano aconteceu uma coisa muito estranha. Com a ausência de umidade, os micélios, ou seja, essa manta, essa almofada, que existe subterrâneamente, acabou por desnaturar, não secou, desnaturou, ou seja, destruiu. É quase a mesma coisa como terem daquelas esponjas com que vocês lavam a louça e deixarem a estar quase 4 meses sem água. Parte. Certo? Parte. Ou seja, a maior parte dos micélios que nós aqui temos ficaram destruídos. Ou seja, muito provavelmente, e isto numa questão de estudo parcelado, para o ano, estes micélios já não vão dar cogumelos. Ou seja, este ano, terá que novamente criar-se um subterfúgio na questão de sobrevivência do cogumelo e a libertar esporos novamente, que vão ser dissipados. Este está a libertar milhares, os lá de cima, a mesma coisa. Alguns deles irão ficar enterrados no solo. Outros vão a quilómetros de distância. Para o ano, provavelmente, haverá muito menos cogumelos, mas vai acontecer uma coisa. O esporo em si não é nem feminino, nem masculino. Em termos de estudos micológicos, nós chamamos aos esporos esporo mais ou esporo menos. E o que é que vai acontecer? Para o ano, provavelmente, para você perceber, um esporozinho que está aqui mais e um que está aqui menos, com condições específicas de umidade, vão fazer uma coisa, vão começar a crescer como um cabelo. Vamos pôr um cabelo, um pontinho, uma ponta de alfinete, e depois um cabelo vai crescendo. E o que vai acontecer é o seguinte, estes esporo mais e estes esporo menos, vão criar micélios, redes de micélios, a pseudo raiz, vamos pôr as raiz. E, na altura em que se encontrarem, tanto um como outro, positivo e negativo, vão fazer uma junção, as células fundem-se, e a partir daí vai nascer um primórdio, um cogumelinho. Correto? Se nos anos seguintes as condições se mantiverem, esse micélio vai manter-se. e vai continuar a fortificar daí em diante, até que novamente venha um período de século ou de crise, que faça com que novamente o micélio se desnature. Pelo menos pôr o chido. Depois, há a questão comercial. Nós se formos às cerejas, apanhamos as cerejas com o pé, correto? Se a tirarmos sem pé, temos ali um ponto de infecção. Rapidamente apoderar essa cereja. Ora bem, se eu cortasse o boleto, se eu cortasse o boleto pela base, o que acontece é que, de imediato, em termos de prateleira de frigorífico, aquela zona iria a ser atacada rapidamente por outro tipo de fumos e micro-organismos que o iriam estragar. Outro tipo, outro tipo de cogumelos, que é o caso dos amanitas, é o caso das rússolas, temos que ter sempre o cuidado de retirar todo o cogumelo, porque existe uma estrutura na base do cogumelo, que logo vou explicar, que é uma vulva, uma espécie de saquinho, que é um caráter, era importantíssimo, o diagnóstico, no caso de conseguirmos saber, ou discernir, se o cogumelo é mortal, ou não é mortal. Entendem? Já que eu. Existamente, porque tirá-lo inteiro. Tirá-lo inteiro. No caso, estudo cogumelos. Ou outro tipo de cogumelos, que as pessoas diziam, opa não, deixem sempre, o lactarious lecious, que existe nos pinhais, as sanchas, já ouviram falar de sanchas, as bruminhas, quer dizer, o que é que acontece, se eu chegar e vir uma sancha, ou comeste cogumelo, e o cortar pela base do pé, tão bom. Fica lá o buraco, o oco, fica lá aquele buraquinho do pé ainda, que é um ponto rápido, muito rápido, de ataque, de outro tipo de organismos. Não se deve deixar. Não. Outro da navaga, para o tiro, e tapa. Os macrolopiótos. Os macrolopiótos, a mesma coisa. As rocas. As rocas. Também se deve arrancar? Arranquem. Todo o cogumelo deve ser arrancado. Nós temos o hábito de parti-los. Ou cortar. E parte. E depois acontece o seguinte, acontece o seguinte, vamos lá ver uma coisa, eu tinha aqui um macrolopiótico, tinha lá embaixo o outro, e o que acontece, é que tem um tipo de fungos, à semelhança dos cogumelos, mas, microscópicos, atacam o cogumelo, a carne de cogumelo, e muitas vezes, eu vou explicar muito simplesmente, é como uma cárie. Temos um dente. Aloja-se lá. Temos um dente. O que acontece, é que parte enzimas, em micro-organismos, vão atacando o dente. Mas não atacam-se ao dente, como nós pensamos cá fora, está a pôr, arranca-se não. Atacam-se também a raiz. E fica lá instalado, e depois infecta todos os outros. E o macrolopiótico. É um cogumelo que atinge-se facilmente, a esta altura. Não, 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 não tem nada. É um cogumelo, ou os italianos, que é um dos dez melhores comestíveis. Mas são bons, não é? São. Só que têm que ser colhidos, frescos, pois entram, imediatamente, em deliquiscência. O que é que quer dizer de deliquiscência? Forma uma tinta, uma tinta muito escura. Certo? Depois já não dá para aproveitar. Tinta essa, que eu conto várias vezes a história, que foi aproveitada pelo Sr. Hitler para assinar os documentos secretos. E então, para saber a veracidade dos documentos, depois pegava nas folhazinhas, metia o microscópio e já estavam lá os porosinhas da turmaia. A espécie encontrada em maior quantidade durante a manhã foram os vulgarmente conhecidos, como o Champignon de Paris, ao invés dos boletos, que geralmente são os mais abundantes naquela zona. A seca e consequente falta de umidade no solo levaram a uma quebra na ordem dos 90% e a produção do ano seguinte também já está a ser afetada. Uma quebra acentuadíssima, a arredondar os 90%. Portanto, quer dizer, como vocês tiveram a oportunidade de ver solo sem umidade, basicamente seco, quer dizer, não houve reposição dos níveis hídricos e a não ser que chove nos próximos dias, de facto a situação está calamitosa mesmo. Não só para a área de micologia, mas também para a agricultura. Com o déficit hídrico que existe, a maior parte dos micélios, portanto, que dão origem às fortificações aos cogumelos, partes deles foram desnaturadas, correto? E sendo assim, todos esses micélios que iriam dar origem aos cogumelos estão destruídos à ausência de cogumelos, por ano, obrigatoriamente, ou provavelmente o que acontece é que a maior parte da reprodução dos cogumelos vai ser por via espórica, ou seja, assexuada. Vai demorar a haver reposição da saída deste tipo de fundos. A panha desregrada para posterior venda no estrangeiro a preços elevados, como é o caso de Espanha, tem-se verificado cada vez mais abundante, cenário que poderia ser contornado com a aplicação de medidas que levem a uma maior valorização do produto. E cada vez pior, cada vez pior, porque, de facto, quer dizer, reitero isto e falamos nisto há muito tempo, continuo a dizer que as entidades responsáveis se calhar não têm o discernimento ao fim e ao cabo de dizer que isto é uma mais-valia e que, de facto, as próprias finanças portuguesas num país que está tão parco de recursos económicos possa ter aí um aproveitamento e dizer assim, alto, vamos fazer uma fiscalização, uma taxação fiscal à panha de cogumelos, depois eles vão ser vendidos aos espanhóis e quem vai tirar o sobre-lucro dos espanhóis são os espanhóis, são os italianos, são os franceses. O que é que, na sua opinião, podia ser implementado por parte do Governo para alterar esta situação? Olha, primariamente a legislação específica. Temos um vazio legislativo que é uma coisa que me deixa triste e, à parte, isso quer dizer que as entidades fiscais basicamente fiscalizam tudo neste momento, até nos taxam um pacote de açúcar, um saco de plástico, que é uma coisa anti-ecológica, que possam taxar, ao fim e ao cabo, através de medidas preventivas, porque as pessoas vão apanhar os cogumelos, sabem as espécies que vão apanhar, correto, mas depois também tenham a noção que são mais belias que pertencem a todos os portugueses e que essas mais belias têm que ter um retorno para o Estado também, em vez de terem outros Estados a fazerem esse retorno. E como exemplo dessa valorização encontramos Francisco Tossas, proprietário de um restaurante na cidade de Bragança, que confecciona todos os pratos à base do cogumelo. Um alimento que no futuro pode até vir a substituir a carne, porém, em Portugal, ainda há muito a fazer nesse sentido. É só trabalhar o cogumelo, a base é o cogumelo. Temos vários pratos, desde açorda, risoto, cogumelos salteados com castanha, portanto, são produtos da região e que estamos a tentar aproveitar, se bem que este ano é um ano muito complicado, porque como não choveu, estava muito difícil arranjar cogumelos salvestres. Eu acho que o cogumelo vai ser a carne do futuro, porque há determinados cogumelos, por exemplo, o boleto, que é uma espécie bastante carne, digamos, e que dá uma refeição excelente, pode substituir perfeitamente a carne ou o peixe. Agora, nós estamos ainda um bocadinho atrasados em relação, por exemplo, aos espanhóis ou franceses, na valorização no trabalho a fazer com o cogumelo. Umas jornadas que atraíram participantes de várias localidades motivados a aprender mais sobre cogumelos e a passar uma manhã em contacto com a natureza. Terceira vez este ano. E porquê é que gosta de participar? Gosto da natureza, gosto de cogumelos também, principalmente por isso. E aqui é a nossa zona, acho que é uma boa zona para encontrar cogumelos. Sim, esta é uma das melhores zonas do país para se encontrar cogumelos, embora este ano haja poucos, mas, pronto, devido ao clima, não é? Mas isso nós não conseguimos controlar. E é a primeira vez que participas aqui neste encontro, Micolor? Sim, em Valperdinhos, sim, aqui nesta zona, sim. O que costumo é participar nos que organizam lá em Vimeoso. Teve um particular interesse pela área dos cogumelos? Sim, sim, que é uma coisa que a natureza nos dá e muitos são comestíveis, nunca é demais saber o que podemos comer e o que não, fazer a identificação. E depois desta manhã, a explicativa, já te sentes mais preparado para sair pelo monte e procurar cogumelos? Sim, pelo menos os comestíveis já conhecemos um bocadinho mais. Entre eles encontramos Fernanda Pinto, tem um negócio de compotas e está a pensar em introduzir os cogumelos na gama de produtos. Já está pensado e quero ter mais conhecimento para já tirar várias formações e para inserir isso no meu negócio. E acha que o cogumelo é um fungo que conjuga bem com esse tipo de confessa? Muito bem. E chutney também é uma boa aposta também no chutney de cogumelo, como uma frutinha, liga muito bem com qualquer carninha muito boa, cá atrás dos montes. Fernando Vilas Boas vem de Salurico de Basto, no distrito de Braga, faz parte da Ecos da Montanha, a associação organizadora das Jornadas Micológicas do Rigo e veio até ao Conselho de Macedo de Cavaleiros procurar espécies diferentes das daquela zona. Vocês aqui em Trás-Montes têm outras espécies com mais preponderância, por exemplo, os boletos, na nossa região, as espécies são outro género de espécies, nomeadamente os coquereterelos, os sibários, também temos as ditas senchas, os frades, de terra para terra também muda a designação, mas é uma terra também com bastante propensão para o aparecimento de cogumelos. As Jornadas Micológicas de Valperdinhos acontecem há quatro anos naquela aldeia do Conselho de Macedo de Cavaleiros, um encontro que surgiu entre amigos e que hoje representa um evento importante para quem pretende mais informação sobre as variadas espécies. Muito importante por várias razões, uma das quais é as pessoas irem para o monte, de preferência a pagada zero, gostava que um dia também fosse organizado em Macedo, é uma pagada zero, apanhavam os seus cogumelos, trazia-se o lixo e via-se o bom que é andar por lá. O interesse pela Micologia tem vindo a crescer e a atrair mais participantes às Jornadas. Tem sido um sucesso ano atrás ano e melhoramos sempre. E não só, aqui do nosso Conselho vem também de outros pontos do país? Sim, de outros Conselhos e Distritos. Temos pessoas do Distrito de Braga, temos de Leiria, temos de Aveiro, temos do Distrito do Porto. Isto porque está-se a tornar um vício. As pessoas estão viciadas em cogumelos e se as pessoas sabiam que não havia cogumelos, mas vieram pelo evento. As quartas Jornadas Micológicas de Valperadinhos a atrair amantes de cogumelos à aldeia do Conselho de Macedo de Cavaleiros. e as quartas Jornadas E as quartas Jornadas